Agora Yasmin, com a adulteração de dados da ABIN, o cronograma de convocações pode ser revisto? Você falou que as primeiras oitivas podem acontecer daí a 15 dias após a apresentação desse plano de trabalho, mas em relação a essa documentação, a essa possível adulteração de dados, quais serão os próximos passos da CPMI? Olha Lívia, a senadora Elisiane Gama hoje disse o seguinte, que a CPMI vai pedir a quebra do sigilo desses dados, desses relatórios da ABIN que supostamente teriam sido modificados, fraudados pelo ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, quando ele entregou esses relatórios por uma comissão de inteligência aqui do Congresso Nacional, teria feito uma adulteração. E aí hoje a senadora Elisiane Gama disse efetivamente que a CPMI vai pedir a quebra do sigilo desses relatórios, porque na avaliação dela é importante o colegiado conhecer esse conteúdo, porque vai contribuir para o andamento das investigações. Inclusive a gente tem esse trecho da fala da relatora da CPMI. Vamos ouvir. A gente precisa ter efetivamente o que é que consta nesses relatórios. Se houve de fato aquilo que está sendo posto na imprensa, que seriam fraudes, rasuras ou coisa parecida, a gente deverá ter o documento na mão concretamente, para que de posse desse documento possa fazer uma apresentação do que efetivamente ocorreu. E olha, Lívia, fazendo um ganchozinho hoje, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, no caso, no comando do presidente Jair Bolsonaro, quando o presidente Bolsonaro ainda era o presidente da República, o general Augusto Heleno hoje prestou depoimento como testemunha na comissão, na CPI, só que da Câmara Legislativa aqui do DF, que tem uma CPI também andando aqui na Câmara Legislativa do DF. Ele disse que não tem nenhum tipo de envolvimento com essa questão do 8 de janeiro, que sempre atuou para ser um pacificador, inclusive dando ali conselhos para o ex-presidente Jair Bolsonaro ter uma postura um pouco mais pacífica, mesmo diante de toda a turbulência que vinha ocorrendo entre os poderes, aqueles atritos que vinham ocorrendo entre os poderes. E aí ele falou na Câmara Legislativa e aqui dentro do Congresso isso meio que causou uma repercussão. A senadora Elisiane Gama, porque lá na Câmara Legislativa, o general Augusto Heleno disse que as pessoas estavam usando a palavra golpe de modo desenfreado, não teria ocorrido um golpe e essa palavra não deveria ser usada dessa forma, deveria ter mais cautela a usar uma palavra como essa. E a senadora aqui, isso aqui na Câmara Legislativa, no Senado Federal repercutiu. A senadora Elisiane Gama disse o seguinte, que esse assunto, essa questão de golpe, realmente na avaliação dela ocorreu e que isso efetivamente precisa ser investigado e não descartou que um dos primeiros aí convocados pode ser efetivamente o general Augusto Heleno, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. A gente também tem essa fala da relatora da CPMI. Vamos acompanhar também. Um golpe, ele se precede, na verdade, de um ataque à sede de poderes. Então, os fatos que estão postos aí nos levam, na verdade, a crer que havia uma tentativa nesse sentido. Obrigado.